Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bens, paz e luz à parte do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, Jesus. Hoje, quarta-feira, como é que está o seu coração nesse dia, meu irmão e minha irmã? Sabe, muitas vezes acordamos sem sentidos para continuar, para viver. O aperto invade o nosso coração. Uma tristeza nos leva a lágrimas. E o nosso coração, triste, dolorido, e muitas vezes não sabemos o que está acontecendo. Só sentimos um desânimo muito grande. E tudo o que pensamos é triste. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa força, o nosso refúgio, a nossa proteção se encontra em Cristo Jesus. Nele, encontramos a solução de todos os nossos problemas. As nossas fraquezas, os nossos medos. Por isso, se você se encontra assim, meio tristonho, não desanime. Mas entregue a Cristo Jesus, para que Ele, Ele possa te ajudar a resolver. Não importa o que, Ele pode. Tudo é possível. Aquele que crê em Cristo, nosso Senhor. Amém? Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, vinde, vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedem-nos que, pelo mesmo Espírito Santo, saibamos o que é reto e gozemos sempre de sua preciosa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meus irmãos e minhas irmãs, eu só vim dar um oi para vocês e incentivar para que vocês não desanimem em um aumento orgulho. Mas posso acreditar nesse Senhor, nesse Salvador, que a todo momento de nossas vidas está ali pronto a nos acolher. Aquele que está com os braços abertos sempre e até no momento da sua morte morreu com os braços abertos. como se dizendo, meus filhos e filhas queridos, venham, venham até mim e recebam o abraço mais confortante que vocês podem almejarem e sentir. E sentir porque eu dou a vocês o que vocês precisam. eu sou o que vocês precisam. Não se afaste de mim e não vão para longe de mim, porque assim vocês só encontrarão tristeza e dor e lamentações e ranger de dentes. mas procure-me a todo instante e a cada momento sejam bons ou ruins. Eu sempre estarei com vocês de braços abertos para vos acolher. eu sou o começo, o meio e o fim o alfa e o ômega nada existe se não for de mim porque eu sou a verdade e a vida a verdadeira vida não existe longe de mim mas em mim se encontra em abundância eu sou o conforto do seu coração das horas tristes e lamentações eu sou a alegria a alegria verdadeira que se torna a felicidade todos os dias da vida de cada um de vocês porque quem se encontra em mim se encontra com o Pai quem tem a mim tenha o Pai e o auxílio maior encontrará não fique perdido procurando caminhos alternativas soluções onde vocês não vão encontrar mas venham a mim e vocês encontrarão a paz a alegria a felicidade o amor porque amor maior não há do que entregar a sua vida por aqueles que amam que amam e assim eu o fiz por cada um de vocês e se tivesse que fazer eu faria novamente porque eu amo a cada um de vocês por isso venham até mim venham não tenham medo eu só quero vos abraçar eu só quero te pôr no colo como filhos e filhas que tanto amo como eu sofro ao ver muitas vezes alguns de vocês se desviando do caminho que preparei com tanto carinho e amor e não procurar alternativas que só levam a morte a morte eterna não se vendam não procure a riqueza humana o reconhecimento humano não procure prazeres do mundo que não satisfaz não procure poder bens tudo isso se perde mas a maior riqueza que vocês podem ter encontram encontrarão em mim que é da parte do meu pai dado a todos vós através de mim vocês morarão comigo e tudo que é meu é de vocês de cada um de vocês oh meus filhos e filhas queridos porque não reconhecem esse amor e não se entregam em vez disso preferem o sofrimento a dor a dor longe de mim do meu pai do meu espírito que sopra muitas vezes aos seus ouvidos para te guiar vocês não ouvem não querem saber como eu sofro quando vocês caem quando vocês se perdem no caminho e não sabem mais voltar e muitos não querem nem voltar porque já foram entregues e se entregaram não a mim por isso venham eu vos espero de braços abertos a qualquer hora do dia ou da noite estarei sempre à disposição de vocês venham se confessem comigo fale seus medos seus temores as suas dúvidas os seus receios e eu escutarei e resolverei o mais rápido possível o que eu não quero é ver nenhum de vocês sofrerem nem se afastar de mim porque o meu amor é verdadeiro eu sou o amor verdadeiro não existe amor longe de mim não existe perdão longe de mim não existe salvação longe de mim não existe alegria felicidade paz longe de mim porque tudo isso se encontra em mim que bem de antes de tudo ser criado eu já existia venham a mim não percam o tempo venham a mim eu sou o começo o meio o fim eu sou o caminho a verdade a vida eu sou o mais puro e verdadeiro amor porque todo o amor que existe na face da terra se for verdadeiro vem de mim venham todos filhos e filhas estou de braços abertos esperando por vocês não percam o tempo amém Senhor assim seria o que Deus o que nosso Senhor Jesus Cristo falaria e muito mais porque o amor desse Pai é infinito para com todos nós por isso se você está com dor da alma do coração aquela parece com uma espada transpassa o nosso coração de dor não vamos nos entregar pertencemos a esse Deus que se declara a todo momento a todo instante para cada um de nós vamos reconhecê-lo vamos nos entregá-lo se entregá-lo por completo a esse amor de Pai esse amor de misericórdia esse Deus de misericórdia e amor porque só nele encontra-se o que nós procuramos amém Deus seja louvado para sempre seja louvado bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo em nome do Pai do Filho do Espírito Santo ó meu Deus meu grandioso bondoso e amado Pai Senhor vós criaste o céu e a terra o mar o sol e a lua nos criou e fez tudo no seu devido lugar com a harmonia entre céu e terra sol e lua habitando o mesmo lugar o mesmo céu sempre a nos iluminar durante o dia o sol vem nos aquecer e nos dar as vitaminas que precisamos e as plantas os animais precisam para viver a noite o descanso mas não nos deixou na escuridão total pois as estrelas brilham no céu e a lua a lua cheia vem nos acariciar como um toque suave da vossa mão sobre a nossa face a nos abençoar o Senhor tal qual é lindo o amor que vós tem por cada um de nós e suaviza os nossos corações com a vossa presença com o vosso amor e vossa ternura o Senhor o Senhor o Senhor é perfeito Ele tem tudo e tudo que fez é perfeito porque foi vós que Ele criou o Criador de todas as criaturas a perfeição das perfeições não podia fazer diferente que não fosse perfeito nos perdoa por algum momento de nossas vidas no passado no presente ou que seja no futuro se em algum momento desses nós pecamos e erramos contra vós e por isso essas calamidades existentes em nossas vidas esse vazio muitas vezes em nosso coração e nossa alma e nossa mente mas vós Senhor vem nos socorrer vem nos salvar vem nos purificar de nossos erros e nossos pecados e nossas muitas faltas e nos preenche com a luz que não se apaga do vosso Santo Espírito que nos guia nessa longa caminhada rumo aos braços de nosso Senhor Jesus Cristo o vosso Filho e Senhor nosso porque é por Ele que eu vos peço Senhor na unidade do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a sua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal e males Amém Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco bendita são vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogais por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Obrigado meu Deus pelo vosso amor pela vossa misericórdia pela vossa compaixão para com todos nós pecadores eu vos agradeço e vos peço perdão por toda a humanidade pelos nossos muitos erros e pecados que cometemos a cada instante por pensamentos atos palavras omissões muitas vezes por nossa culpa Senhor mas tem de misericórdia e compaixão nos salva de nós mesmos e desse abismo que muitas vezes caminhamos por isso Senhor me salva nos salva salvam cada um dos vossos filhos e filhas acolhei Senhor no vosso infinito amor na vossa infinita misericórdia e dai-nos a vossa paz a paz verdadeira tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor vosso amado Filho Senhor nosso na unidade do Espírito Santo Amém que dessas bênçãos sobre todos nós as bênçãos desse Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo que permaneça para sempre com cada um de nós nos preenche da vossa luz do vosso amor da vossa misericórdia da vossa paz do vosso santo Espírito para não deixar nenhum espaço vazio para que assim não sejamos atentados e invadidos pelo encadido pelos más pensamentos pelos más atos Senhor acolhe acolhe-nos com a vossa misericórdia e infinito amor Amém Deus abençoe todos vocês infinitamente Deus acompanha cada um de vocês na sua jornada diária e no seu descanso que Deus possa zelar mandar os seus anjos para vos proteger em tudo que vocês forem foram forem fazer desculpa seja trabalho em casa seja o que for que Deus possa invadir o seu coração a sua alma a sua mente transformando iluminando e guiando a cada um de vocês cada um de nós Deus seja louvado para sempre seja louvado bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo um breve intervalo e voltamos assim se Deus nos permitir paz e bens paz e luz sempre a parte do Senhor Jesus fiquem com Deus p paz e luz paz e luz Obrigado.